Onde você estava? Procurei você por toda parte. Você disse que me esperaria aqui, lembra? Desculpe, mas ela não deixou. Eu tentei fugir, mas ela... Quem? Quem, Calixto? Eu tenho um poder de mover objetos. Eu não sei porquê. Ela disse que é porque eu sou má. Isso é mentira. Você não é má. Nunca acredite nisso. Tá, mas a minha mãe acreditava. Ela tentou me afogar, me jogando no rio. Ela quis me matar. Ela não quis te matar. Estava tentando salvar sua vida. Você não estava lá, você não sabe! Eu sei. Eu só tinha uma cesta. Eu tive que colocá-la. Eu teria que ver sua morte. Eu não tinha escolha. Eu te amo. Você? Você me ama? Eu, eu rezei para que os deuses a protegessem. E o protegeram. Trouxeram você de volta. Temos que ir. Desculpe, mãe. Fui eu. Eu ajudei Calixto a fugir. Agora ela vai matar as crianças. Nós temos que ir. Vamos. Espera, espera. Espera. Xena tem que saber. Não, a Xena me odeia. Ela não te odeia. Ela só não entende. Agora ela vai ver o que eu sei há muito tempo. Que você pode vencer seu lado ruim. Como ela. Mas eu tenho medo. Se Calixto descobrir, ela vai me matar. Eu sei que ela vai descobrir. Ela não vai descobrir. Vou levá-la para um lugar muito seguro até que possa sair, tá? Lugar seguro? Você promete? Juro pelos deuses. Não tenha medo, tá? Agora vem comigo. Vamos. Quase pronto. Solan? Sou eu. O lugar mais seguro que existe. As crianças. Ela quer pegar as crianças. Ela está vindo pelo sul. Vou reunir as crianças e fugir para as cavernas. O que faz você pensar que pode confiar nesta criança? E por que você não confia? Xena, ela revelou o plano da Calixto. Exato. Calixto não contaria a ela nada que pudesse chegar aos nossos ouvidos. Essa criança deve estar nisso. Ou pior. Isso não é verdade. Xena, você nunca perde tempo para culpá-la, não é? Ela não é má. Ela não é... Esperança. Esperança. Essa criança é a esperança. Desculpe. Eu não queria mentir. Xena, não consegui matá-la. Ela é minha filha. Você é mãe. Você sabe. Tive que salvá-la. Talvez não seja tarde. Ela é jovem. O veneno a matará se o poder dela não tiver amadurecido. Veneno? Xena, ela é minha filha. Ela não é uma criança. Ela é má. Perversa. Um instrumento do mal. É isso que ela é? Está errada. Xena, a esperança é uma vítima. Por isso, eu a mandei para a cabana de Galeipos para que pudesse se esconder de Calixto. Você a mandou para lá? Xena, ela é uma vítima. Xena, ela é uma vítima. Xena, ela é uma vítima. Não. Não. Sai. Xena. Sai! Solun. Solun. Por favor. Eu estou aqui agora. Mamãe. Mamãe está aqui. Como você sempre quis. Ah! 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 Não, não, não.